Queridos, olhem só pra isso, que delícia! A nossa receita de hoje, saladinha fitness, né bebê? Muito gostosa, uma delícia, espero que vocês façam o que gostam, compartilhem em suas redes sociais, faça pra quem você ama, já vai deixando aquele joinha, se inscreva se ainda não é inscrito, né bebê? Vem fazer parte da nossa família, que eu estou cozinhando pra vocês com muito amor e carinho, ensinando pra vocês um pouco que eu sei, aprendendo muito com vocês, isso é que importa. Olha, tá bonita, não tá? E tá uma delícia! Vamos lá anotar os ingredientes e faça, mas modifique aí do seu jeito, com os legumes que você gosta, você pode estar trocando a couve-flor por brócolis, você pode estar colocando palmito, faça aí do jeito que você quiser, mas faça, faça com amor e carinho. Bom, então vamos lá para os ingredientes. Eu tenho aqui, na nossa salada, eu tenho aqui quatro ovos, eu vou estar colocando no vapor e a mesma, vou estar usando a mesma água pra cozinhar os ovos. Quatro ovos, você coloca quantos você quiser. Tenho aqui duas batatas médias picadinhas, duas cenouras médias picadinhas também, e dois chuchu e um pouco de couve-flor, mais ou menos a mesma quantidade. Eu vou começar colocando as cenouras, as cenouras são mais duras. Corto todas assim, mais ou menos o mesmo tamanho, para cozinhar em uniforme. Agora eu vou estar colocando as batatas, o chuchu e por último eu coloco a couve-flor, porque eu não quero... Ela cozinha... Eita, que exagero é isso aqui, meu Deus! Ficou juntos. Por último, a couve-flor, porque ela cozinha bem mais rápido. Então, vamos... Minha panela não vai ser pequena, não, porque a tampa dela é alta, então vai dar certinho. Agora eu já tenho uma unidade de beterraba cozida, que eu vou estar colocando por cima. Vou levar pra cozinhar por uns dez minutinhos e já mostro pra vocês. Aí, fogo alto. Certinho. Uns dez minutinhos já é o suficiente. Aqui está, cozidinho. Eu deixei dez minutos, depois que a água começou a ferver, agora eu vou estar virando. Ó, se você fizer assim, ó, colocando a cenoura embaixo, cozinha tudo direitinho. Que a cenoura, por ser mais dura que o couve-flor, então, o couve-flor ficando em cima, fica tudo cozidinho. Ó. Se você fizer isso aqui, colocar na geladeira, você tem salada por uns três dias. Pra não ficar cozinhando todo dia a mesma coisa, então, o que que acontece? Você faz em uma grande quantidade, assim, ó, como eu fiz aqui, ó, e divide em porções menores e tempera na hora que você for almoçar ou jantar. Aí eu tô aqui, ó, cozinhei separado. Duas beterrabas, bem grandes. A beterraba eu cozinho com a casca e deixo reservadinha na geladeira. Eu deixo até cinco dias e não estalha. Tenho ela aqui picadinha. Eu misturo na hora que eu for temperar. Eu não misturei, porque eu não vou temperar toda essa salada. Eu vou estar dividindo os ovos. Eu tenho aqui quatro ovos e tenho tomatinho. São coisas que eu não misturo. Porque se eu colocar essa beterraba aqui, vai manchar toda a minha salada. Se eu colocar os ovos, não vai durar uns quatro dias. O tomatinho também é a mesma coisa. Mas ela cozidinha, assim, ó, eu coloco em potinhos. Ó, do jeito que ela tá aqui, ó. Aí. Aí, agora eu vou misturar. A beterraba. Ó. Vou estar colocando os tomatinhos cereja. Tá lavadinho. Eu tenho aqui também ovos cozidos. Se você não quiser a proteína animal, você deixa sem os ovos. Você pode estar colocando ovo de codor, né? Olha. Que delícia. Uma saladinha com arrozinho branco, bifinho, copinho de Coca-Cola. Não precisa de mais nada, né, bebê? Não é. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Misericórdia. Coca-Cola, meu Deus. Olha. Que delícia. Uma salada muito saudável. Muito gostosa. Nutritiva. Uma salada rápida, simples. Se você não tiver a vasilha de vapor, você pode estar cozinhando uma água mesmo. Só que no vapor fica mais saudável, né? Mas olha que delícia. Que saladinha bonita, colorida. Se você não tiver o tomatinho cereja, você pode estar colocando o tomate comum, jogando o queijinho aí em cima também. E não precisa de mais nada. Espero que vocês gostem e façam essa salada. É uma salada muito gostosa. Já deixa aquele joinha se você gostou da salada. Se você gosta de salada, compartilha nas suas redes sociais e me ajude a divulgar o meu trabalho que é feito com muito amor e carinho pra vocês. Muito obrigada. Grande beijo.